O ponto é um lugar, um lugar em qualquer lugar. Ponto de encontro, ponto de vista, ponto de afirmação, ponto de cultura. Cultura para criar, cultura na alma, cultura no corpo, cultura na veia. Que recria o homem, a mulher, recria a massa, cria sobre a profanação da terra, cria nas botas do roceiro, nas mãos do supapeiro. Cria pontos, pontos que entrelaçando os fios da cultura vão tecendo nossa linha de tempo e de memória. Tessitura de teias com sons festivos e balanceiros de corpos. Serão redes de poema ou poemas em rede? Eu sonhei ser poeta de novo. Ser poeta do povo, ter povo na boca e no coração. Ter a alma nos olhos, caminho nos pés. Rosas nos dedos, o mundo na mão. A fala de um Deus e ser criança no olhar. Morder o fruto amargo e não cuspir. Mas avisar aos outros o quanto é amargo. Sofrer o esquema falso e não falhar. Mas avisar aos outros o quanto é falso. Cumprir o trato injusto e não falhar. Mas avisar aos outros o quanto é injusto. Dizer também que são coisas mutáveis. E quando em muito expulsar a noção do amargo, injusto e falso por mudar. Confiar então a essa gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Comer a metade, mastigar o dobro, caminhar o triplo, sorrir o quadruplo, menos sal, menos açúcar, menos animal, menos dedicação, menos discriminação e mais meditação. Comer a metade, mastigar o dobro, caminhar o dobro, caminhar o dobro. Comer a metade, mastigar o dobro, caminhar o dobro, caminhar o dobro. Sejam todos muito bem-vindos a São Leopoldo. Queria fazer uma salvação especial a todos os ponteiros e ponteiras dos pontos de cultura do Rio Grande do Sul, da região metropolitana, daqui da cidade também, que vieram para São Leopoldo participar dessa iniciativa, desse esforço de fortalecimento organizativo e político dessa rede, que é a rede dos pontos de cultura. Além do fórum dos pontos de cultura, nós vamos ter a realização também da oficina dos povos de terreiro, da reunião da rede de culturas populares e da rede dos povos indígenas. Essa diversidade cultural no Brasil, que é uma matriz importante, orientadora das políticas públicas culturais no nosso país nos últimos dez anos, deve continuar sendo, na minha opinião, a principal referência política daqueles que querem fortalecer as políticas culturais e garantir o acesso à cultura a toda a população brasileira. Queremos que esse país se conheça mais, reconheça melhor as suas identidades e a sua cultura, garanta que toda a população possa ter acesso à produção cultural, à fruição cultural, e garanta que essa democratização da cultura para o seu povo, como bem disse o Diego aqui, possa ser efetivamente garantida pelo Estado e também conquistada por todos aqueles atores sociais e culturais que se organizam em torno das diversas expressões culturais que constituem o nosso país e a nossa história. Então, eu acho que a Ateia é uma excelente oportunidade. Todos nós temos diferentes gerações aqui, diferentes opiniões políticas aqui, diferentes etnias aqui reunidas para justamente organizar e planejar ações que possam fortalecer ainda mais essa perspectiva democratizante, que fortaleça a cidadania, que fortaleça a dimensão dessa diversidade e que conecte o tema da cultura com os grandes temas da nossa sociedade. A Ateia, eu acho que é uma festa e, ao mesmo tempo, é um momento de reflexão. É um momento de reflexão daqueles que fazem e realizam os saberes e os fazeres do povo brasileiro, que fazem, na prática, as interações estéticas. Pontos da cultura não são pontos alienados, separados da vida, separados do mundo. Eles pertencem a uma comunidade, eles pertencem a uma cidade. Tem casos em Porto Alegre que eles lutam pela humanização da cidade, que eles lutam contra a especulação imobiliária, pela preservação daquelas características, às vezes, prosaicas, dos bairros de Porto Alegre que estão sendo destruídos. E, assim, cada um tem uma causa, tem uma defesa. O nosso conhecimento, o nosso saber, também é ciência. E nós queremos que isso seja respeitado. Em função disso, eu sempre digo, não apenas o povo indígena perdeu com isso, mas o povo brasileiro, né? O povo, de maneira geral, em todo o mundo, perdeu muito com isso. Mas ainda é tempo de se reverter isso. Ainda é tempo de fazer alguma coisa. E eu vejo nessas iniciativas dos pontos de cultura, né? Da São Griot, que valoriza a voz dos velhos, né? Ouvir os mestres, detentores dos conhecimentos de um povo, de uma nação. Isso é muito importante. Que a paz, o Pai Oxalá, esteja sempre entre nós. Com essa saudação, eu saúdo a todos os griotos, aos religiosos de matriz africana, a todos os religiosos que estão presentes, e a todas as matrizes culturais representadas nesse espaço. Peço licença. Peço licença. Amém. Amém.